Jô Soares, gordo filha da puta Vou falar uma coisa pra tu Olhar bem dentro do grão dos teus olhos e vou te dizer Eu queria uma caneca tua Mas eu queria uma caneca tua pra cagar dentro Vai que fuder agora Tu acha que tu é ok, rapaz? Tu tem entrevistado, chega lá e tu fica querendo dar aula pro cara, rapaz Tu é um gordo muito safado, tu é um gordo pisório Tu é um gordo puto Tu não tem que estar ensinando teu entrevistado a falar as coisas Tu fica induzindo os cara Tu é interrogador de FBI Tu já trabalhou pra polícia Tu é da CIA, tu é do CSI Tu é do caralho a quatro, mas tu não é talk show Talk show é os americanos Tu é filhotinho de rato gordo Tu não faz programa bonito Tu faz programa do caralho Eu se eu for entrevistado por ti em uma hora, gordo Eu vou ir Tu vai chamar bem do meu programa? Eu vou Mas eu vou pra fazer aqui pra ti, ó Cala a boca, gordo Derico O Derico tinha que apresentar o programa do jogo Tira o jogo e bota o Derico O cara é muito mestrinho Como é que os caras me dão programa de televisão Pra um tal de Danilo Gentili que não sabe falar português, cara? O cara não tem o domínio da palavra Me quer fazer programa talk show, rapaz Que talk show tu vai fazer? Eu nunca vou ir no Danilo Gentili Nunca Meu, me chamou Vamos no Danilo lá, o Gentili Não vou O cara é mais burro que eu Não vou ir Só se eu for apresentar Se eu apresentar eu vou Eu te entrevisto Te desafio, ô Gentil Se eu te entrevistar eu vou no teu programa E outra coisa é aquela banda lá, o Traja Rigor Porra, que os caras já eram também Bota o sacolhinho de fuso no lugar daquele Traja Rigor Aquele ró já tá virado numa manga chupada Porra, o cara faz uma ameixa seca, rapaz Mingau, porra, Mingau, volta pro Raimundos Cara, tu tava bem melhor no Raimundos Porra, o Raimundos é... O cara é meu louco Ooooooo Curtia muito O....